Bom, nesse vídeo aula aqui eu vou mostrar como realizar trocas entre desenhos abertos no CAD. Então eu vou abrir no CAD aqui que já está aberto, vou abrir Open Documentos Recente, vou abrir Casa, Open Documentos Recente, Caminhão, Open, Menu Navegador, Menu Browser, Recente, Documentos Recente, tá vendo? Agora eu vou te mostrar como que eu mudo a ordem desses documentos que eu abri. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir no Menu Navegador ou no Menu Browser, AutoCAD, Open Documentos, ó. Então clica aqui, eu quero que o 3 vira 1, então o 1 vai virar 1, tá em primeiro, eu quero 3 em primeiro, ó. O 3 é esse aqui, esse aqui, eu vou trocar ele, vai mudar a ordem. Olha lá, tá vendo? Mudou a ordem. Então esse aqui eu acho que aí, vou jogar ele aqui. Tem que ir no Navegador, dá um clique nele. Caminhão, Minha Casa, tá vendo? Ela fica em primeiro, ó. Vou fazer ela ficar por último. Caso projeto. Aqui eu vou trocando a ordem dos desenhos, tá vendo? Recente. Tem o menu Options. Aí eu configuro as opções, tá vendo? Tá nessa opção aqui, ó. Pra aí vem. Aqui em cima. Por aí vai, a gente troca a posição aqui, ó. Vou ver esse projeto aqui. Eu vou vir aqui novamente, Minha Casa. Vamos ver essa posição. Dá pra dar uma visualizada. Vem no Pan. Eximizar um pouquinho, ó. Nossa, as minhas ferramentas que foram usadas. Por mim. No CAD. Tá vendo? Aqui, ó. Vou visualizar o carro aqui, ó. Os detalhes. Ok.